Olá, bom dia a vocês que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debate de Tudo Pouco. Hoje recebendo aqui nesse clima eleitoral, nesse clima político das eleições de 2024 que estamos vivenciando, recebendo Marina Sassi. Ela que está candidata à vice-prefeita em São José dos Campos, na chapa do candidato Wagner Balieiro, do PT. Primeiramente, passar a bola, passar o microfone para ela se apresentar, como costumamos fazer aqui em todas as nossas entrevistas, de modo geral. Marina, fica à vontade aí para a introdução. Perfeito, bom dia André, bom dia aí aos ouvintes do Mesa de Debate. Agradeço o convite para poder ter exposto um pouquinho as nossas ideias e tudo mais, né? Bom, é isso, eu sou Marina Sassi, eu sou do PSOL, né? A gente vem conversando já há um tempo sobre a necessidade de unificar a esquerda para se enfrentar com a extrema direita, com a direita aqui em São José dos Campos, né? Então, eu sou também presidente do PSOL aqui em São José dos Campos, e tenho uma trajetória militante aí muito ligada aos movimentos sociais, né? Então, comecei a militar ainda na juventude, na época da escola, pelo movimento vacilínico, depois fui para o movimento sindical, a gente foi metalúrgica, trabalho aqui na Embraer há mais de dez anos, né? Então, eu fui por três mandatos diretores do sindicato de metalúrgica, e nesse meio tempo, e até hoje, atendo muito também nos movimentos em defesa dos direitos sociais de forma geral, né? Então, movimentos feministas, movimentos muito ligados também aos movimentos populares, porque essa é um pouco a vocação do nosso partido, né? Está muito conectada com os lutas que a gente tem na nossa cidade, no Brasil. Inclusive, a ideia da unificação é também dar um pouco dessa identidade, né? Para a chapa que eu estou compondo hoje aí, para a prefeitura em São José dos Campos. Eu também sou mãe, né? De uma menina de dez anos, então, é isso. Estou aqui para conversar um pouquinho com você, e se você quiser perguntar mais alguma coisa, fique à vontade. Maravilha, então, Marina, tocando o nosso barco aqui. Um dos pontos interessantes para começarmos a entrevista, você citou aí a necessidade na sua avaliação, na avaliação do seu partido, com relação à unificação da esquerda nessas eleições, mas a esquerda não está tão unificada assim, né? Temos aí, como falei, a chapa do Wagner Balieiro, da qual você é a candidata à vice-prefeita, porém, temos também a campanha do Toninho, do PSTU, e dentro aí do chamado campo progressista, né? Não vou entrar aqui no mérito se é esquerda, se não é esquerda, mas temos aí o professor Wilson Cabral pelo PDT também, né? Houve alguma tentativa de diálogo, aproximação também com esses partidos, com esses outros grupos? Tiveram, sim, mas assim, eu acho, vou falar um pouquinho sobre a minha percepção um pouquinho sobre esses dois partidos, né? Mas eu não deixo de ressaltar a grande vitória que a gente conseguiu conquistar com a chapa, né? Aqui que a gente está chamando São José Boa para todos. São duas federações, Federação Pessoal Rede e a Federação PT, PCdoB e IPV, né? Eu não desmereço nenhum partido, nenhum ativista, nenhum militante, mas existem, né? Diferentes inserções na realidade e eu acredito que os principais partidos de esquerda, né? Conseguiram sair unificados, né? Então, são cinco partidos que estão na federação hoje, como eu falei, duas federações, né? E eu acho que expressam um potencial bastante forte, depois eu imagino até que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu acredito que é a chapa de esquerda que tem a condição de curar a bolha e evitar um segundo turno em São José dos Campos entre dois setores bolsonaristas, né? A gente está vendo a nossa realidade. Então, obviamente, é importante a gente dialogar com todos os setores da esquerda e progressista justamente por esse crescimento do extremo direito, que a gente vem vendo no Brasil já há alguns anos e que, apesar de vitórias importantes que a gente teve, especialmente a vitória de 2022, que a gente não conseguiu retirar o Bolsonaro do poder, né? Apesar das grandes vitórias, que a gente não deve subestimar as vitórias, mas é preciso entender que o movimento de extrema-direita segue muito presente. A gente está vendo aí Marçal em São Paulo, esse tipo de coisa. Então, acho que é importante que a gente consiga conquistar aqui com a chapa que se expressa aí, encabeçada pelo Wagner e por mim, né? A gente teve conversa, sim. A esquerda é bastante diversa, né? Eu sempre falo que são as esquerdas, mas tanto o PDT tem já uma postura que não é desta eleição de 2024, já há algum tempo, que tende a ter uma postura que, na minha avaliação, é um tanto quanto autoproclamatória, né? Eu acho que pessoalmente não ajuda, mas são características, né? Uma série de avaliações que esses partidos têm, que levam a essa certa postura, né? Então, o PSTU é um partido menor, um pouco, né? Eu militei nesse partido por muito tempo, comecei minha trajetória militante no PSTU, militei por 10 anos nessa organização, e acabei rompendo no golpe parlamentar que a gente teve, com o impeachment da presidente Dilma, justamente por divergência de avaliação, né? Eles chamavam, naquela época, o Fora Todos, e a gente já identificava que, na verdade, aquele movimento seria um ataque ao conjunto da classe trabalhadora, e que depois a gente viu o que foi que aconteceu a partir dali no Brasil, né? Então, já lá, eu acho que já se expressava uma diferença que tinha um pouco a ver com como a gente via o papel que a esquerda deveria cumprir, né? Então, de lá pra cá, uma das polêmicas, inclusive, que a gente teve no Congresso era justamente da relação que os regulários revolucionários deveriam ter com os reformistas, né? O papel das táticas eleitorais, e desde lá eles já achavam, eles enxergam a candidatura própria como uma tática prioritária, né? Pra atuar. Então, levando muito pouco em consideração os diferentes fatores que existem. Então, a gente, tivemos menos conversas ou não? Tivemos conversas com o PSTU, eles até brincaram, né? Topa a unidade se você vier como vice. E não estavam dispostos a conversar, contanto que o PT estivesse junto. Eu acho que qualquer unidade de esquerda séria não pode guiar o PT, que é o principal partido de esquerda do Brasil, né? O maior número de filiados, maior inserção, maior trabalho de base. Então, não foi possível com eles por conta disso. O PDT, a gente teve já mais algumas conversas. Eles têm também uma diferença de avaliação bastante grande. Eles acham que é possível disputar o antipetismo. Eles acham, inclusive, que, enquanto o perfil deles seria mais vantajoso e tal. Então, conversamos também. Eles também conversaram diretamente com o PT, mas resolveram seguir aí com a candidatura própria, né? Então, são opiniões, são oposições, né? Que cabem a fase a partido, né? Mas eu enxergo como um grande equívoco. Eu acho que nos prejudica nessa disputa eleitoral. Quanto maior a unidade, eu acho que maior a nossa potência para conseguir se enfrentar. Porque não é uma questão, como eu disse, pontualmente eleitoral, né? Então, quantos pontos vai somar na pesquisa ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que o que a gente está tratando em 2024 é uma disputa ideológica muito próxima. Eu acho que a gente está tratando muito como um terceiro turno da eleição de 2022. O Bolsonaro quer se fortalecer nas prefeituras para retomar a disputa de 2026 com força. E eu acho que a tarefa da esquerda é essa. Então, isso se expressa não só na disputa que a gente está fazendo para a prefeitura, mas também nas chapas de vereadores. Eu acho muito importante a gente fortalecer a esquerda na bancada dos vereadores aqui. O PT tem já duas cadeiras, e eu acredito muito que o pessoal vai conquistar seu primeiro mandato aqui em São José dos Campos. Então, às vezes, também, em seguidação do curso, ele é de confusão de governo eleitoral, né? Mas, às vezes, se a gente tivesse a posição dos partidos, poderia ser a diferença de conseguir mais um vereador. Ou do PT, 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 ou do PT. Mas acho muito difícil que esses partidos façam se consiga o final com a gente que é necessário. E não é uma disputa, eu repito, não é uma disputa eleitoral em si. E eu acho que é um bom momento que a gente está vivendo em si. E não é uma disputa eleitoral. Compreendo. E, Marina, como vocês observam justamente nesse embate, nesse enfrentamento contra a direita, seja no Brasil, suas expressões aqui em São José dos Campos, como vocês observam aí as candidaturas da direita e de São José dos Campos, né? Temos aí, podemos dizer, três, né? Sendo a principal, exatamente, do partido do ex-presidente Bolsonaro. Então, eu acho assim, antes de entrar diretamente em São José, retomando um pouco isso que eu estava falando, né? Que eu enxergo essa eleição muito como um terceiro turno do passado, acho que a gente precisa entender que o fenômeno de extrema-direita é um fenômeno global que a gente vê aí na Europa, vê nos Estados Unidos, vê na América Latina, em diferentes países, né? E aqui no Brasil isso se expressou muito com o Bolsonaro. Então, a gente fala muito sobre o bolsonarismo, né? Só que o Bolsonaro sempre teve uma postura bastante vacilante, falava uma coisa que os outros estavam atrás, né? Então, ele era um grande líder com as suas contratações, né? Em 2022, quando ele perde a eleição, eu acho que isso é um baque bastante forte, né? Então, já com o setor de gastos nesse momento, que é o setor mais radicalizado, acreditava que ele tinha que ser mais incisivo na tentativa de golpe, liderar mais diretamente aquele movimento do Rio de Janeiro e tudo mais. Ao ele não fazer isso, ele já se tem um setor. E, ao ele não ter a máquina de poder na mão, eu acho que ele dá a resposta também para outros fenômenos. Eu acredito que existe um processo lento, obviamente, mas existe um processo impulso de reorganização da extrema-direita aqui no Brasil, né? Então, antes você tinha o Bolsonaro apoiando alguém, Bolsodória, por exemplo, né? Era claramente ali que a extrema-direita ia se colocar. Agora, não é exatamente isso que está colocado. Então, a gente vê fenômenos como o Marçal, por exemplo, em São Paulo. Eu acho que, inclusive, tem muita influência aqui em Portugal e ação. E tem características muito parecidas com o Bolsonaro, mas tem características fascistas também, mas até mais perigoso em alguns sentidos, né? Tem um trânsito maior para a juventude e tudo mais. Aqui, São José dos Campos é uma região bastante conservadora, mas não tem nenhum fenômeno desse tipo. Então, eu acho que tem uma aparência, bem mais ou menos, vamos dizer assim, de maior, como eu vou dizer, maior civilidade, menos radicalidade. E eu acho que isso é perigoso também. Então, a gente tem aqui, diferente, a mesma moeda, aqui, São José dos Campos é uma extrema-direita. Então, a gente tem ali o Cury, que está com o apoio mais direto da família Bolsonaro, né? O Eduardo veio aqui para os anos campanha. Esse aqui é o meu candidato. Mas existem os outros também que você acaba de citar, né? Eu não vejo como uma ameaça menor, por exemplo, o Anderson. Ele não tem o apoio direto do Bolsonaro, mas está com o Tarcísio muito forte, ele coloca, ele não está fazendo o ministro de Rádio, e tudo mais. O Felipe, que é um antigo prefeito, muito colado, tirou férias agora para fazer a campanha do Anderson. E aí, já atrás, lá em quarto lugar, com menos peso, mas também com o mesmo projeto, o Elton, que ele tenta se colocar como alguém por fora do sistema, né? Alguém que disputa com a instituição. Na verdade, ele fez um vídeo ridículo esses dias, chorando, como o Bolsonaro não enxergava ele, né? Mas não tem nada de fora do sistema, ele é exatamente no mesmo projeto, né? Então, por fora do sistema, mas recebeu aí de fundo mais de um milhão de reais. E está, na União Brasil, ele pega o histórico de votações dele. Eu não fiz uma cidade como vereador, como hoje, na Alesp, né? Que é o que você jura com a extrema-direita. Então, seria uma grande ilusão, enfim, não seria qualquer coisa de contestação que ela tem o projeto, mas são dois que estão indo para a primeira lugar, né? Então, acho que o grande desafio da esquerda, é explorar isso e evitar o segundo turno entre os dois setores de estrelas e a direita de um milhão de reais. Você pode aceitar o segundo turno e o outro. Então, eu acho que o grande desafio é que a gente esteja atrás nessa chapa aí da esquerda de um milhão, que é a chapa que tem, o apoio de um milhão de um milhão, que é a gente que isso é muito ruim. Eu acho que isso é possível. A gente começou ali com o outro, depois do debate, depois do que a gente fez, a gente acordou com o outro, então, isso mudou. Eu acho que isso é possível, porque eu estou sentindo uma situação de desistir de novo pelo crescimento. Então, a gente tem aí mais de 30% da cidade que acabou votando em um milhão, em 2022, que foram entender o que as pessoas votaram no mundo. A gente vai se separar. Então, e trazer também esse debate para a esfera municipal. Então, se a pessoa votou em 2022 por conta da democracia, por conta dos direitos sociais, pelo motivo que for, aqui em São José de Campos, nessa disputa, essa pessoa deveria se localizar também com a esquerda. Então, essa é a disputa que a gente está fazendo. Estamos indo para a rua, estamos pedindo votos, que a campanha é curta e a gente tem que ir com tudo. Aí fazer a... Travar... Travar essa luta. E, Marina? Um ponto, acho que mais importante agora, propriamente, que as pessoas, independente daquelas que já acompanham o PT, o pessoal, mas, evidentemente, o grande público. E o que o pessoal, o que vocês propõem aí para São José de Campos, sabemos que é uma cidade de contrastes, qual a política que serão adotadas as propostas para a cidade? Eu acho que a primeira coisa é discutir a concepção mesmo do qual que deve ser o dever da política nessa situação. Qual o dever de uma prefeitura dentro de um sistema capitalista? Qual o papel de um mandato de vereador dentro do sistema capitalista? E eu acho que o grande desafio nosso é combater a desigualdade. Inclusive, o nome, o José Bouta, a todos, é tentar dialogar um pouco com esse marketing que tem hoje em São José, que fala que bom mesmo a gente fez em São José. Tá bom, mas bom para quem? É bom para, hoje, para quem tem alguma certa estrutura, para quem tem algum certo nível econômico estabelecido. porque, apesar de uma cidade muito rica, a gente está em uma cidade muito desigual. É uma cidade com orçamentos de quase 4 bilhões, mas uma cidade que existe miséria, que existe gente que não tem moradia, que existe a boa e a frutação aberta. A gente tem que transformar em uma cidade que seja boa para todos. Então, as nossas propostas também são desdobramentos nisso. São propostas que visam combater a desigualdade social presente aqui. em todas as áreas a gente vai ver um pouco isso. Tem as propostas mais globais e as propostas mais globais. Dois temas muito sentidos pela população que a gente está trazendo com muita força é o tema do transporte e da saúde. Então, assim, é revoltante a gente conversar com a população na rua e ouvir histórias do que vem acontecendo, principalmente quando a gente sabe que é uma cidade rica. Então, na saúde, uma total falta de transparência, as pessoas ficam anos, às vezes, para fazer uma telelogia. Não sabe quantas pessoas tem na frente, não sabe qual é a perspectiva. É um sistema totalmente atrasado de ligação, ou se ventilar, não tem nenhum tipo de transparente sobre esse monitoramento. Tem médio de alto custo com muita dificuldade, muitos bairros sem postinho, para aumentar o número de pessoas também. A gente quer fazer um aplicativo da saúde para a pessoa ter esse monitoramento, para a pessoa ter esse alerta, para poder ver também pelo celular, como é que está, quando relembrar as consultas, marcar exames, esse tipo de coisa. E no transporte, a grande bandeira nossa tem sendo a questão da tarifa zera. A gestão atual tem uma gestão desastrosa em relação ao transporte público. O transporte público está ruim, é demorado, são ônibus velhos, as pessoas ficam muito tempo esperando, super lotados, o que propicia inclusive um ambiente para a sede, que é mais perigoso para as mulheres que estão muito transportes nessa situação. E a gente está defendendo essa tarifa zera. Só um adendo, diminuíram a frota, né? Diminuíram na pandemia e não retomaram a normalidade desde lá. Então, já na pandemia estava errado. Porque tudo bem, você não devia sair de casa, mas se você tivesse que sair, você não podia pegar super lotação, porque a gente lembra bem o que aconteceu. Então, eles diminuíram, porque eu já achava e não explicava. E depois a gente retomou a normalidade, né? Hoje a gente, bem, fazem quatro anos aí a pandemia, né? E hoje a gente está tendo que usar máscara por causa das queimadas, porque estão destruindo o meio ambiente, né? Mas não por conta da Covid, exatamente. E não voltou o patamar de antes. Assim, era um absurdo. O Vargas, ele foi secretário das fontes, e a gente roda os bairros e dizem, cara, eles aqui tinham mais ônibus, eles aqui o ônibus era maior. Eu peguei, eu fiz isso. Então, assim, uma situação muito ruim do transporte, muito ruim. Tem muita reclamação justa da população. Então, nossa proposta, e muitos programas de TV, então, tem mais sobre isso, quem tiver interesse, acho que é legal dar uma olhada mais detalhada nessa proposta que está de fazer, porque antes isso era visto como está de fazer, não é uma proposta quase que o tópico da esquerda, distante que aparelho fazer, é muito viável, muito viável, inclusive para dentro do sistema. Eu acho que o movimento economista, tem mais 100 cidades do país que tem a caridade da velha, e são os outros que eu tiver, é possível sim isso ser implementado. Hoje, a gente está atrás de São Paulo, de São Paulo tem idade para os outros, o pessoal está recorrendo a qualidade, que é melhor a qualidade, é possível. Assim, só para a gente ter uma ideia, o prefeito, ele quer fazer aluguel de ônibus, que tem licitações, tem que entender. Já é, a gente tem feito uma nova licitação de São Paulo, só que não fez, porque o prefeito deve ter feito. E a proposta deles é alugar, não é um lugar, alugar ônibus por 3 bilhões de reais. A gente tem que ter forçado a alugar na fase 4. A gente tem que ter um valor mental que é difícil de visualizar, mas 3 bilhões de reais para alugar 400 ônibus é uma coisa totalmente fora da realidade, dos preços. Com esse mesmo valor, é possível implementar a caridade de favela. Com 10% desses 3 bilhões, é possível comprar ônibus novos. Hoje, o prefeito pega ônibus usados de outras cidades. Quando você andar na rua, você pode olhar a placa dos ônibus, você vai perceber. Tem ônibus de Brasília, tem ônibus de Araraquara, já velhos, que eram para ter sido retirados de liga. Hoje, ele quer alugar, a gente quer comprar, ele quer alugar por 3 bilhões. Com 10% disso, a gente compra. E o restante desse dinheiro, implementar a tarifa zero. É possível. A gente vai fazer isso de forma gradual, primeiro aos domingos, depois para quem tem algum tipo de bolsa, bolsa-família, esse tipo de coisa, estudante, até chegar aí na gratuidade para todo mundo. Eu acho que isso é um ganho, principalmente, para a população mais carente. Só que quem já não, deixou de fazer alguma coisa, quem não tinha dinheiro da passagem, sabe o que é isso. Mas para o conjunto também, inclusive para a classe média, para o meio ambiente, você diminui o número de carros circulando na cidade. Então, é uma proposta que a gente tem trazido com bastante centralidade, que eu acho que tem interessado bastante a população. Isso, aí temos proposta para a alimentação, proposta para a valorização do terreno, tem um problema extenso também para a gente que a gente pode debater. A questão do meio ambiente, como você bem lembrou, citou aí, é outra coisa que está nebrálgica, está bastante tensa no Brasil de uma forma geral e São José dos Campos não é um caso isolado. Como você vê, até por serem de um partido de esquerda, essa relação meio ambiente e política e capital? eu acho que assim, a gente vive uma crise, uma emergência climática, uma crise climática, é super necessário a gente combater a estrutura de sociedade capitalista, porque, na verdade, é a ânsia de mais e mais dinheiro que está destruindo o meio ambiente. A gente não tem um outro local para ir, não tem um outro planeta para fugir agora. Então, a gente precisa disso. Então, essa é uma luta estratégica que a gente precisa, que é uma luta da nossa geração. Mas eu acredito que o processo eleitoral é um processo onde a gente pode discutir política com as pessoas. E eu acredito que, apesar de ser um problema global, é possível mitigar os impactos dessa crise com políticas locais também. só que aqui a gente tem uma prefeitura negacionista. A gente não tem, por exemplo, um estudo de impacto ambiental aqui no São José dos Campos. A gente vive num vale, a gente sabe que aqui o ar fica preso. E a gente tem prefeituras que apoiam, por exemplo, a vinda de termoelétrico. E se a gente tem um ar poluente, aqui ele não vai, tem que destacar isso. Isso traz muitos problemas para a população local. a gente tem uma prefeitura que tinha um plano de plantio de árvores que não está sendo cumprido. E uma coisa é uma muda, outra coisa é uma árvore crescida, certo? A gente era para ter um planejamento. Existiu esse planejamento que não foi cumprido de plantio de árvores que não foi cumprido. E além de não plantar o que deve, está cortando árvores em tudo que é cumprido. Tem o movimento de Bocicletâneas, tem o movimento forte ali no centro, mas inclusive nas periferias também. Estava passando São Tinez ontem, dois. Ali tem um terreno enorme que a gente vai ter da MRB que vão construir prédios e tudo mais. Cortaram mais de 400 árvores. Aí colocam lá uma plantinha que vão plantar sem lindos. Às vezes, cinco mil dessas mudas acabam morrendo, porque também vai se aprontar e vai se acudar. Não existe esse cuidado. Mas nesse caso, além de cortarem as árvores para dentro da seca, que é dentro do terreno, onde vão construir o prédio, cortarem as árvores da rua também. E ontem estava em calor uma cena desastrosa. Qualquer pessoa que passasse um lendo ali, uma ladeira, ia passar por nenhum tipo de abrigo do sol. Então, isso aumenta também a sensação térmica, isso aumenta o calor passado pelas pessoas. Na periferia tem muito menos árvores. Então, isso são alguns... E, assim, áreas de alagamento, pontos de alagamento, pontos que deveriam ser preservados ali, que são pontos onde a terra puxa aquela água que estão asfaltando e que daqui a pouco vai dar problema. Então, eu acho que a gente tem vários exemplos para dar de quanto a prefeitura, na verdade, corrobora com uma política totalmente inconsequente em relação ao meio ambiente. totalmente negacionista, não ouvindo os cientistas. Então, tem vários exemplos de como se expressa, mas, de fundo, o que existe de diferença é uma diferença de concepção mesmo. Então, me preocupa muito. Eu tenho... Esse é um tema que mexe muito comigo. Acho que o Brasil literalmente está pegando fogo e antes a gente via essas coisas de longe via na TV. Agora, é só você olhar para o céu. quando você olhar para o céu, você vai fazer uma situação horrorosa, fumar. Segunda-feira, São Paulo, que é aqui do lado. Foi considerada a capital mais evoluída do planeta até. Acho que tem a ver com... Há uma hora aqui da gente, de carro. isso tem a ver com o que está acontecendo no Brasil e que ou é impulsionado ou é ignorado por boa parte dos políticos locais. A gente tem uma prefeitura que se coloca numa defesa intransigente do meio ambiente, da saúde das pessoas. Eu acho que é um primeiro passo. É um primeiro passo que a gente pode fazer. A luta é muito maior. A luta é uma transformação do sistema. mas pelo menos o dever de casa é o mínimo e não está sendo feito. Está certo aí, Marina. A Câmara de Vereadores, a gente também vê aí diversos absurdos, extremamente conservadora e a gente sabe, inclusive você que falou e hoje que a gente tem acompanhado a corrida eleitoral, a luta para o pessoal conseguir elever a primeira, os primeiros vereadores do pessoal na cidade e, claro, aumentar a bancada progressiva de modo geral. Quais são as perspectivas para esse ano de 2024 e que avaliação vocês fazem hoje da atual Câmara de Vereadores que estão visando os campos? É uma Câmara vergonhosa, né? Eles tiveram situações absurdas. Desde historicamente, aquele Walter Hayashi, por exemplo, que chegou a propor na época do Pinheirinho, é que crianças adorando as ocupações não recebessem leite, não recebessem benefícios. Então, por aí você já vê um pouco do perfil da pessoa e vem sendo reeleito há bastante tempo. Quanto recentemente, Tomás, que tem vários projetos totalmente misóginos, transfóbicos e tudo mais, e que boa parte ali é a bancada do Amém, né? O prefeito fala, é isso aí, pronto, acabou, não questiono. Eu estou falando um pouquinho aqui e como eu vejo muitos problemas nessa prefeitura, eu acho que recentemente com esse crescimento do extremo direito se refletiu também na Câmara Municipal aqui em São José e eu acho que a gente precisa ter muito cuidado porque é possível que cresça ainda mais o número de não sei vereadores, se conseguirem, mas hoje candidatos com esse perfil mais grotesco mesmo, de óbvio, eu acho que é possível que cresça e o que a gente precisa fazer é contrapor isso, hoje a esquerda infelizmente aqui é minoritária, a gente está numa cidade que é considerada conservadora, mas que tem muito processo de luta e resistência, mas o espaço que isso colocou na Câmara acho que é pequeno, a gente tem duas desejadoras do que até lá, eu acho o grande desafio nosso é aumentar essa bancada e eu não sei se todo mundo sabe como é que funciona, para eleger um vereador, né, esse sistema nosso é bastante complicado, não basta uma pessoa ser bem votada, eu sei candidato, eu preciso ser a mais votada aqui para eu entrar, a Jéssica do pessoal, Jéssica Marca do pessoal, ela foi a sexta mais votada da cidade em 2020, na última eleição, ela não entrou por uma coisa que se chama coeficiente, então hoje você tem um partido ou uma coligação, você precisa ter o número de votos na coligação e o mais votado dentro da coligação é que entra, então você tira o número de votos válidos e divide pelo número de vereador, então eu vou simplificar a conta aqui, vamos supor que a gente tenha 400 mil votos votantes em São José e que vão aos números de votos válidos e tenha 20 cadeiras para o vereador, não são esses números, a gente dividir 400 por 20 seria 20 mil, por exemplo, 20 mil dentro do coeficiente, ou seja, dentro da chapa do partido que você precisa ter para que o mais votado da chapa do partido entre. A Jéssica, ela foi a sexta mais votada e não entrou por conta desse coeficiente, mas mesmo com o coeficiente faltou pouquíssimo voto, faltou menos de mil votos para ela entrar, e o pessoal é um partido jovem, é um partido novo aqui em São José, ele vem ganhando, acho que no Brasil ele vem ganhando maior relevância nos últimos anos e se tem especial da função do José também, mas em 2020 a gente não tinha uma chapa completa, uma chapa que não achava que era possível eleger. Então o que a gente fez? Esse ano a gente montou uma chapa mais representativa, então a gente pode ter até 22 candidatos dentro de uma chapa e a gente está com 21, então o pessoal ele vem aumentando o seu poder de influência política na cidade e a ideia é que isso se expresse também nas candidaturas, então a gente está com a candidatura no banheiro, a gente está com a candidatura na zona leste, a gente está com a candidatura que defende os direitos das pessoas contra a deficiência, a gente tem candidatura na zona norte, enfim, a gente está com uma diversidade dentro da nossa chapa que eu acho que é muito potente, então é muito importante que todos os vereadores, todos os candidatos aí do pessoal sejam bem votados para a gente conseguir chegar nesse coeficiente, para a gente conseguir chegar nesse exemplo fixo que eu dei que são 20 mil, na realidade aqui em São José são cerca de, depende, 16, 18 mil votos, depende muito do comparecimento que a gente vai ter nas horas, e eu estou muito confiante, vendo um pouco dessa nossa chapa, as projeções de votos que eu estou colocando para cada um, e eu acredito, agora mais como presidente do partido do que como candidato, na verdade, e eu acredito muito assim, claro, eu defendo toda bancada de esquerda, eu acho que qualquer tipo de oposição ao prefeito é válida, é importante, acho que o PT tem um papel aí, cumpre um papel importante, mas eu acredito que o pessoal é um partido também que faz a diferença, é um partido mais jovem, é um partido muito conectado com a questão da representatividade, com o combate às opressões, e aí você ter alguém do pessoal, eu acho que pode dar uma mexida ali, de fato, fazer um contraponto mais contundente à extrema-direita, sabe? Então, eu estou bem feliz, estou bem otimista, mas como eu falei, eleição é eleição que conta a rua, que conta o povo, a gente está fazendo essa discussão com a população na rua para a gente conseguir chegar aí nesse objetivo. É porque eu estava falando um pouquinho desses outros partidos que a gente resolveu sair sozinhos, né? E qual que é meu medo? Qual que é meu medo? E acho que é importante eu falar isso, falo isso para eles, gostando de falar também para os ouvintes daqui. Às vezes você tem um partido que não tem, não vai ter a condição de chegar nesse coeficiente, não vai chegar aí nesses números de votos necessários para o partido que possa se eleger, mas às vezes você tem um candidato que vai ter mil votos, vai ter dois mil votos, e esses votos vão ser perdidos, eles não vão garantir a eleição de um vereador do partido em questão e vão tirar muito provavelmente, porque quem vota no partido esquerdo, vão tirar ou da chapa do PT ou da chapa do PSOL, e esses votos vão ser perdidos para lá e pode ser o número de votos desse cara para a gente conseguir mais um da esquerda e que ao a gente não ter esses mil votos que for, acaba elegendo um outro candidato da direita. Então essa é uma preocupação muito forte que eu tenho. óbvio que a disputa ideológica não é só a disputa eleitoral, e todos os partidos precisam fazer disputa das suas ideias se é necessário, é fundamental, mas eu acho que eles têm formas de fazer isso. E diante da situação crítica que a gente está vivendo, a gente ignorar toda essa discussão é muito perigoso, é muito perigoso. Então eu faço bastante essa crítica e eu acho que o eleitor quando for pensar em quem ele vai votar, a gente vai votar na pessoa, votar nas propostas que um determinado candidato traz, mas vamos pensar também qual que é o partido que está ali, qual que vai ser a consequência eleitoral daquele voto. Eu acho que é muito importante a gente aumentar essa bancada do nosso campo ali. Porque uma coisa é você ter dois, outra coisa é quando você consegue ter um número maior, montar ali uma bancada que se contraponha o prefeito e tal. Eu acho que a gente está um pouco, está um pouco não, está carente disso aqui, mas eu acho que é possível reverter. Aí eu conto aí com o apoio de todo mundo que está ouvindo esse podcast nesse momento e faço um chamado ao voto das candidaturas para o exercício de forma geral, mas faço também esse apelo aí para o voto no PSOL, que acho que é essa cadeira aí que a gente não tem, a gente vai conseguir conquistar e acho que vamos fazer a diferença. Maravilha. Ouvimos aqui, estivemos aqui com a Marina Sassi, candidata à vice-prefeita na chapa do Wagner Balheiro, do PT, como já apresentamos, ela também se apresentou. E eu agradeço pela sua participação, Marina, e claro, todos os demais que nos acompanharam e ainda vão acompanhar, evidentemente, aí no nosso canal podcast, mesmo de debate por um pouco, em breve a entrevista também estará salva aí no YouTube, compartilhem, retransmitam aí para seus familiares, amigos, parentes, seja em São José dos Campos ou Brasil afora aí, para todo mundo, e Marina, passo aí novamente o microfone para suas considerações finais. André, quero de novo agradecer aqui esse espaço, agradecer um pouco a paciência de vocês, a agenda de campanha não é fácil, às vezes a agenda muda de um dia para o outro, e faz tempo que eu estou querendo ter essa conversa com vocês, a gente acabou demorando um pouquinho, então eu agradeço a disponibilidade e é isso, é porque eu estou na rua, é porque estou pedindo em volta, aqui para me gravando, então agradecer bastante, agradecer aos ouvintes e dizer que a gente está vivendo um momento difícil, em muitos momentos aqui da nossa entrevista, acho que a gente trouxe um peso, mas tem a ver com o peso da seriedade das questões que a gente colocou, mas a nossa característica, acho que a característica da esquerda, a característica de quem defende a transformação do futuro é também a alegria, então me deixa feliz poder debater com as pessoas, poder trazer minhas propostas, poder levar o que a gente pensa para além do círculo militante, conversar com aquela pessoa que às vezes não se envolve com a política, às vezes não está muito conectada, então trazer todas essas propostas, todas essas questões que a gente vem trabalhando é um motivo de muita medir e me deixa muito satisfeito, estou otimista, não acho que o cenário é fácil, mas estou otimista, acho que é possível a gente avançar o nosso campo e fazer essa disputa necessária na sociedade, eu falo que a gente avançar nas faltas em São José, avançar nessas conquistas aqui em São José, avançar no nosso campo aqui em São José, é uma conquista para a nossa cidade, mas é uma conquista para o Brasil, existe uma disputa em curso, eles estão visando a retomada em 26, para a extrema direita no futuro, e eu acho que a gente precisa fortalecer o nosso campo, e eu acho que a gente está fazendo isso muito bem, então a gente vem crescendo nas pesquisas, eu acho que é possível crescer mais, nosso objetivo aqui é evitar um segundo turno entre bolsonaristas, e que essa força se reflita também na Câmara Municipal, como eu acabei de falar e acho que é possível, acho que vamos conquistar, então queria concluir aí pedindo o voto, o voto vai ser contato em funcionamento, então para prefeito o voto está 13, aí no Vado, eu como vice, e para vereador eu vou estar 50 nos candidatos do pessoal, agradeço muito o espaço, um abraço para você, um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Maravilha, agradeço novamente aí a participação, Marina, por aceitar o nosso convite, e fazemos aqui aos demais candidatos, candidatas que estamos convidando também. Só para finalizarmos, lembrando que aqueles que estiverem nos acompanhando, puderem colaborar, temos aí nossa vaquinha do podcast, nosso PIX 385-007-028-00, uma chave CPF, e finalizando aqui então, Marina, obrigado aí pela sua participação, e claro, só reforçando, compartilhem aí o material, assim que ele estiver disponível nas nossas redes, um abraço, um beijo no coração de todos, e tchau. Tchau.